Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês um artigo do Jeffrey Tucker, publicado no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil, na segunda-feira, dia 23 de abril de 2018, vulgo hoje, eu estou gravando hoje mesmo. Esse artigo tem um questionáriozinho no começo, então eu vou ler esse questionário para vocês, depois eu passo as respostas e aí a gente vai para o texto em si. Você acredita que o mundo está piorando ou melhorando? Faça o teste. Tenha o leitor a bondade de testar seu conhecimento sobre o mundo atual com as seguintes questões de múltipla escolha. Número 1. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo na pobreza extrema, letra A, praticamente dobrou, letra B, permaneceu a mesma, letra C, caiu pela metade. A resposta correta é? Caiu pela metade. Número 2. Quantas pessoas ao redor do mundo têm algum acesso à eletricidade têm algum acesso à eletricidade? Letra A, menos de 20%, letra B, aproximadamente 50%, ou letra C, mais de 80%? A resposta correta é 80%. Número 3. Em 1820, aproximadamente 95% da população mundial vivia na pobreza, com uma estimativa de que 85% viviam na pobreza abjeta. Em 2015, qual porcentagem da população mundial continuou a viver na pobreza extrema? Letra A, os mesmos 85%, letra B, 40%, letra C, menos de 10%. E a resposta correta é? Letra C, menos de 10%. Número 4. De 1950 até hoje, aqueles países que se abriram para a globalização apresentaram qual dos seguintes desempenhos? Letra A, crescimento econômico médio anual de 1,5 ponto percentual superior ao daqueles outros países que não o fizeram. Letra B, ficaram na mesma. Letra C, empobreceram em relação aos mais fechados. E a resposta correta é? A letra A, evidentemente, até porque é a resposta mais longa, né? Letra C, aliás, letra C não, letra A. Número 5. Economistas encontraram uma forte correlação entre pobreza extrema e intensidade da abertura à globalização de um país. Qual você acha que é essa correlação? Letra A, mais abertura comercial, menos pobreza extrema. Letra B, mais abertura comercial, mais pobreza extrema. Letra C, mais abertura comercial, variação nula da pobreza extrema. Resposta correta é? Letra A. Número 6. As taxas de mortalidade infantil estavam em 6,5%. 65 mortes a cada mil partos. Em 1990. Em 2016, esse percentual foi D. Letra A, 6,5%. Letra B, 5%. Letra C, 3,05%. E a resposta correta é? Letra C. Número 7. De todas as crianças com um ano de idade ao redor do mundo, quantas já foram vacinadas contra alguma doença? Letra A, 20%. Letra B, 50%. Letra C, 80%. E a resposta correta é, evidentemente, a letra C. Número 8. Ao redor do mundo, homens de 30 anos de idade passaram 10 anos na escola. Em média, quantos anos as mulheres da mesma idade passaram na escola? Letra A, 9 anos. Letra B, 6 anos. Letra C, 3 anos. Resposta correta é? Letra A. Número 9. Em 1996, tigres, pandas gigantes e rinocerontes negros eram listados como espécies em extinção. Quantas dessas espécies estão em perigo hoje? Letra A, duas delas. Letra B, nenhuma delas. Aliás, perdão. Letra B, uma delas. Letra C, nenhuma delas. Resposta, eu já disse para vocês, nenhuma delas. Número 10. E a última. Atualmente, qual a taxa de redução da pobreza extrema? Letra A, não há redução. A pobreza extrema está aumentando. Letra B, a pobreza extrema segue na média inalterada. E letra C, uma pessoa sai da pobreza extrema a cada segundo. Resposta, letra C. Surpreso? Se não está, então você pertence a uma ínfima parcela da população mundial que está atipicamente bem informada. Um livro para levantar seu ânimo. Hans Rosling foi um médico sueco que se tornou uma celebridade da estatística. Ele ficou famoso por sua mensagem endereçada ao mundo sobre o crescimento populacional. Não há motivo para pânico. Neste vídeo, ele mostra que todos os países estão em uma tendência de maior expectativa de vida e maior padrão de vida. O exato contrário do que havia previsto Maltz. Por que cito Rosling? Estou lendo seu livro, publicado postumamente. Infelizmente, Rosling faleceu em 2017. Intitulado Faithfulness, 10 Reasons We Are Wrong About The World. Fatos Plenos. 10 motivos por que estamos errados sobre o mundo. O qual, para minha grata surpresa, já se tornou um bestseller na Amazon. As questões acima foram baseadas nesse livro. Se você quiser dar um exemplo na enxurrada de notícias veiculadas pela grande mídia sobre como o mundo está na iminência do colapso, não há recomendação mais alviçareira do que este livro repleto de fatos e, acima de tudo, extremamente divertido. Aliás, vou ainda mais adiante. Sugiro este livro como ponto de partida para qualquer tipo de discussão sobre economia, política e o estado geral do mundo. Todo o livro gira em torno da evolução do nosso padrão de vida. Seu objetivo é provar, por meio de uma implacável série de fatos, que estamos vivendo mais, melhor, com mais saúde, mais riqueza e em um ambiente mais limpo do que jamais vivemos em toda a história da humanidade. E o aumento de todos esses fatores é tão impressionante que deveríamos fazer uma pausa para realmente meditar e, acima de tudo, se impressionar com essa façanha. Considere apenas este ponto. A porcentagem da população mundial vivendo na pobreza extrema caiu pela metade nos últimos 20 anos. Isso é uma notícia absolutamente eletrizante, para não dizer fascinante. Mas você realmente sabia disso? Ainda mais importante, você realmente entende o que isso implica para temas urgentes como globalização, mercados e tecnologia? E ainda assim, não estamos realmente prestando atenção. Com efeito, a maioria das pessoas erra as respostas de boa parte das questões apresentadas acima. Eu mesmo testei alguns conhecidos antes de escrever este artigo. O melhor resultado foi uma pontuação de 40%. O pior resultado foi uma pontuação de 20%. Essencialmente, não somos otimistas o bastante. O livro mostra, adicionalmente, que doenças, mortes, acidentes aéreos, derramamentos de petróleo, infecções por HIV e inanição estão apresentando quedas dramáticas. Colheitas, imunizações, acesso a água limpa e potável, eletricidade, educação, acesso a telefones celulares e novos filmes e músicas estão aumentando. E substantivamente. Por que tanto pessimismo? O propósito do livro não é apenas revelar fatos sobre o mundo ao nosso redor e as tendências que estão impulsionando essas mudanças. Rosalind busca também explicar nossa relutância em aceitar e até mesmo em incorporar em nossa mente boas notícias sobre o mundo. Ele lista o número de preconceitos e vieses, os quais ele chama de instintos. Temos o instinto de sermos atraídos pela negatividade, pelo medo e pela tendência de generalizar casos isolados. Gostamos de atribuir culpa às pessoas, coisas e fenômenos e estamos sempre em busca de problemas que alimentam esse desejo. Pensamos apenas nas notícias ruins que acabamos de ler ou ouvir e dificilmente fazemos uma abordagem de longo prazo. Ainda segundo Rosalind, a mídia gosta de alimentar esse nosso desejo porque está em busca de sua audiência. Tudo isso parece fazer sentido, mas há também uma explicação mais simples. Nossa mente é moldada pela narrativa de nossas próprias vidas. Vivemos o hoje e pensamos no futuro, ao passo que o passado é uma abstração que ou não vivemos ou já esquecemos. Por exemplo, sabemos que mil anos atrás estaríamos todos vivendo em showpanas, dormindo sobre palhas, ameaçados diariamente de violência por terceiros querendo a escassa comida que conseguimos coletar, presos em nossa própria comunidade, morrendo jovens, sofrendo dores alucinantes causadas por todos os tipos de doenças, incapazes de vivenciar qualquer coisa semelhante a progresso. E isso se conseguíssemos nos manter vivos. Sabemos disso, dizemos isso e até nos esforçamos para imaginar como seria isso. Nós nunca realmente vivenciamos isso. Tudo o que vivenciamos é a nossa atual prosperidade, a qual damos como certa e garantida ao mesmo tempo em que nos queixamos dos vários problemas mundanos que temos em nossas vidas. E são esses que realmente nos consomem. Mais ao menos a um ponto positivo nessa nossa postura. Ela torna a mente humana mais ambiciosa, o que nos impulsiona a tentar construir um futuro mais do nosso agrado. A motivação. E qual o objetivo de se adotar uma visão de mundo baseada mais em fatos e menos em impressões? Rosalind afirma que ela é essencial, pois assim conseguimos navegar melhor pela vida, da mesma maneira como um GPS nos ajuda a navegar por uma cidade. Conhecer os fatos sobre a vida à nossa volta nos traz mais conforto. Ficamos menos alarmados com as notícias. Ficamos menos propensos a ser manipulados por discursos políticos terroristas e por promessas políticas demagógicas. Ficamos mais aptos a enxergar através da neblina, nos tornando mais calmos, racionais e perceptivos. Acima de tudo, perceber todo o progresso que nos foi concedido pela livre iniciativa, pelos mercados, pelo comércio e pela cooperação humana, nos deixa mais céticos quanto a promessas grandiosas de que o progresso será implantado via coerção estatal e planejamento centralizado. Se você observar com cuidado as fabulosas tendências e invenções da nossa era, verá que nada foi resultado de imposição e decreto, mas sim de cooperação humana, tecnologia, descentralização e dispersão do conhecimento. É assim que o mundo melhora. E esta é a leitura. Eu recomendo vocês assistirem os vídeos que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Vídeos dentro do vídeo. Isso aí. Por quê? O que que tem? São vídeos desse cara, do Hans Rosling. Ele é falecido, como o artigo mesmo já disse, mas ele é um cara muito bom, muito bom. Ele fala português, inclusive. Ele fala um pouquinho de português. Ele fala o português de Moçambique, que parece português de Portugal. Tem, assim, eu recomendo muito que vocês assistam esses vídeos. Por quê? O primeiro deles é mais curtinho e é um dos vídeos que ele mostra como o desenvolvimento, a população aumenta, a riqueza das populações aumenta e a qualidade de vida também, ao mesmo tempo. E você vê que hoje, os países hoje, nas piores condições, estão em condições melhores do que os melhores países 200 anos atrás. E um outro vídeo muito legal é o Don't Panic. O Don't Panic, ele, olha, esse vídeo é muito bom. É uma palestra que ele dá tem mais ou menos uma hora. Recomendo que vocês assistam inteira. assim, é pra entender sobre o mundo, é pra conhecer o mundo. Ele fala sobre população, ele fala sobre natalidade, ele fala sobre mortalidade, ele fala sobre desigualdade, ele fala sobre um monte de coisa. Um monte de coisa. São vídeos muito bons. Legal. Agora, alguns pequenos comentários. comentários. Por onde eu posso começar? Ignorância. O Hans Rosling, ele fala o tempo todo sobre ideias pré-concebidas. Ele fala que a maioria, inclusive, aqui na descrição, tem, como de praxe, o link pro artigo. Peguem esse artigo e façam essas perguntas pra pessoas que vocês conhecem. Pai, mãe, namorada, namorado, namorados, sei lá. Professor, professor. Professora com professor parece que é legal fazer. chefes. Chefe, coitado pra você não ser bandado de embora. Mas faz com algumas pessoas, amigos, parentes, e vejam os resultados. E o que que é interessante? Geralmente, a quantidade de acertos é baixa. é menor do que 50%. Isso quer dizer que se o cara chutasse, se o cara não soubesse e chutasse, ele ia acertar 50%. Ou seja, ele tá indo pior do que se ele estivesse chutando. Isso não quer dizer que ele não sabe. Isso quer dizer que ele sabe errado. Não é ignorância. É tendência. É tendenciosidade. É ideia pré-concebida. É isso que ele quer dizer. E aí ele fala que uma das explicações pra isso é a nossa... Primeiro, essa enxurrada de notícias ruins que aparecem na mídia. Geralmente, a gente fica puto com alguma coisa e quando a gente fica puto, a gente... Assim, tem algumas coisas, né? Tem alguns tipos de explicação que aqui no artigo ele não coloca. Não sei se no livro coloca, mas eu vejo alguma coisa do tipo um laço emocional, ou algum tempo atrás, um jornalista que ia lá, brigava com outra pessoa, não sei o que, brigava com um político, com um empresário, não sei o que. Falando, olha só aqui, tipo da cena, olha só aqui, isso é horrível. O cara que grita, sai do sério, não sei o que. Isso acaba chamando bastante atenção e acaba... Você acaba falando, olha só como ele tá bravo, é, ele tá revoltado mesmo. Isso é motivo de revolta. Então a mídia acaba tendo toda essa tendenciosidade de procurar notícias ruins, notícias desagradáveis. Quer um exemplo? Exemplo. O que você acha que mata mais? O que você acha que é mais perigoso? Um ataque de tubarão ou um acidente de carro? Qual é a resposta correta? Acidente de carro. Acidente de carro mata muito, muito mais, muito mais do que ataque de tubarão. Muito mais, muito mais. Ordens de grandeza, tipo, mil vezes mais. Eu tô citando um dado que eu conheci já faz bastante tempo. Eu posso estar distorcendo ele um pouquinho. Mas o carro mata muito mais. Qual que é... Por que isso? Por que a gente tem a sensação que é o oposto? Ou por que a gente tem a sensação que a margem não é assim tão grande quanto a margem é de verdade? Por causa de comoção, por causa de... Principalmente por causa de comoção, na verdade. Sabe aquele ditado? Se um cachorro morde uma pessoa, não vira notícia. Se uma pessoa morde um cachorro, vira notícia. Então, as notícias, o jornal, ele não reflete o que acontece geralmente. Ele reflete o que não acontece geralmente. Ele... O jornal, ele mostra a manchete, a mídia, traz pra gente o que é fora do comum. Aquilo que é notícia. O que que é notícia? O que não é comum. O que a gente não vê todo dia. Então, isso é uma coisa. Ficar apontando muito pros problemas é outra coisa. Que é citado aqui no artigo. Falar dos problemas faz a gente achar que... Que existem problemas para caralho. Assim, não que não existam. Existem mesmo. mas faz a gente ter uma dimensão errada dos problemas. A gente acha que o mundo tá muito pior do que o que ele realmente é. E não. E assim, o mundo tá se tornando melhor. Melhor, melhor e melhor. Substancialmente melhor. Consolidado. Qual que é? Tem uma palavra firmemente, comprovadamente melhor. Consistentemente melhor. Essa palavra. Consistentemente melhor. Por quê? Porque isso é progresso. A gente resolve um problema depois do outro. Resolve um problema, vamos pro próximo. Resolve um problema, vamos pro próximo. E assim, a gente vai melhorando o mundo. Tanto é que... Em 10 anos, a pobreza... Em 20, 30 anos, a pobreza no mundo vai acabar. Porra. Quantos anos... Quanto tempo... Para vocês terem uma ideia do como isso é importante. Como isso é fascinante. Como isso é... Como isso é... Como isso é fenomenal. Estou errando a palavra que eu quero. Como isso é impressionante. Quanto tempo... Há quanto tempo existe o ser humano? O ser humano existe há mais ou menos 40 mil anos, segundo... Ciência. Segundo a religião, tem uns 10 mil. Então, 40 mil anos. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Durante... 39 mil... E 800 anos... O ser humano viveu na miséria e na pobreza extrema. Durante todo esse período. Faz a conta. Quanto que é 200 anos perto de todo esse período? Quanto que é 200 anos perto de 40 mil anos? Se fosse 200 perto de... 20 mil, ia ser 1%. Como é 200 perto de 40 mil, é 0,5%. Vocês entendem o que é isso? De cada mil anos... 5? Em 5 desses anos... Na verdade, até mais, né? Eu estou colocando 200 anos que é quando começou a Revolução Industrial. Mas, tudo bem. Até lá, era pobreza extrema para todo mundo. A Revolução Industrial começou com 90% da população. E vocês já viram um vídeo disso aqui no canal. Está aqui. Estudo de pobreza. 90% da população na extrema pobreza. Começou a Revolução Industrial. O que aconteceu? Primeira coisa. A população disparou. Disparou. A população começou a aumentar como nunca antes. A humanidade precisou de todo esse período para chegar a 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de indivíduos. E daí, dobrou várias vezes rapidamente. Dobrou duas, três vezes. Está quase terminando a terceira dobra. Foi de 1 para 7. ao mesmo tempo que a pobreza diminuiu como nunca antes. em 200 anos. Em 0,5%. Você tem... Ó, você tem... Vamos colocar isso em tempo. No tempo de um dia. 24 horas. É, vai ser complicado fazer essa conta de cabeça, né? Quanto que é 0,5% de 24 horas? Eu não tenho a menor ideia. Quanto que é 0,5% de 60 minutos? Se fosse 1%. Dá alguns segundos. Não dá muito tempo, não. Tem que multiplicar por 100 e multiplicar por 2. É, muito pouco. Ai, mas... Esses... Ai, malditos babilônicos que fizeram a... a... a escala do dia em... minutos. Em graus também. Minutos em parte de 60. Bom, enfim. Se você passar o dia inteiro... Se você passar o dia inteiro... tentando combater a pobreza... O equivalente a esse período em relação a um dia... Eu vou fazer a conta aqui, vai, de uma vez. Você tem 7 minutos... durante um dia. Se a humanidade viveu durante um dia, durante 24 horas, ela fez todo esse progresso em 7 minutos. 7 minutos. Tá bom, hein? Por que que isso aconteceu? Gente... Eu não quero parecer chatinho, mas isso daí é cooperação. Isso é cooperação. Especialização. E também é o período onde a gente começou, por causa disso, a gente começou a ter menos guerra. Se eu não me engano, eu já vi em algum lugar que o século 20 foi o século mais... pacífico da história da humanidade. século 20 teve duas guerras mundiais. Por que isso? Porque antes era tudo tão horrível, tão horrível que nem notícia era. isso é o progresso. Isso é o progresso. Isso é a humanidade mostrando o seu verdadeiro poder. E é isso. Deixa as pessoas livres. Vai funcionar. Qual que é a grande mensagem desse texto? Ó, gente. As coisas estão melhorando. E elas vão continuar melhorando. E elas sempre melhoram. Isso vocês podem até adotar como uma regra geral pra vida de vocês e pra analisar essas perguntinhas, ver o que que tá acontecendo. Geralmente, quase sempre as questões humanas avançam no longo prazo. Você fala assim, ah, nesse último ano a safra foi ruim, não sei o que, teve uma fome aí que durou 4, 5 anos. Tá, beleza. Mas analisa um período mais longo. 20, 30, 15 anos. De uns, mais de 10 anos já é bastante. Já é suficiente pra você ver alguma coisa. Já é suficiente pra você conseguir enxergar a tendência. isso daí é batata. E aí vocês não caem mais nessas pegadinhas. E aí, assim, ó, gente, por pior que o mundo esteja hoje, cheio de problema, cheio de problema, o mundo nunca esteve tão bom quanto é hoje. pensa na vida dos seus avós. Pensa na qualidade de vida dos seus avós. 60, 70 anos atrás. 50 anos atrás. Porra. Pensa em como eles tomavam banho. Pensa em como eles faziam pra se aquecer durante a noite. Não tinha ar-condicionado, os prédios não eram assim tão altos. pensa nos trabalhos que eles faziam. Pensa que não existia computador pra fazer os trabalhos que a gente faz hoje. Pensa que construir prédio, você construir um prédio sem computador, ponte sem computador, trabalho braçal, plantação, pecuária, telefonia, comunicação, não tinha computador, imagina a internet. Ah, em 1970, é que eu tô com a cabeça de 12 anos, 2000. 1970, 50 anos atrás. Tá, vamos pensar, vamos pensar em 1960. Tô pensando em 1960. 60. É porque aqui meus pais nasceram. Vocês conseguem ter dimensão do quanto o mundo melhorou? Na hora que coloca essas duas fotos lado a lado, aí fica mais claro. Aí fica bem mais claro. Cinema era em preto e branco. hoje, qualquer pessoa tem na mão um celular que coloca a imagem de qualquer coisa que você quiser a cores. Em qualquer lugar que você quiser no mundo. Quase, né? Menos lugares. Menos no meio da mata. Mas assim, em qualquer país que você quiser quase. você consegue um wi-fi ou às vezes você tem uma cobertura um 3Gzinho. Sair por São Paulo passear. Ah não, mas São Paulo é uma cidade mega desenvolvida. Tá, não precisa exagerar. Não precisa ir tão longe. Outras capitais por aí. É isso que eu quero dizer. Você não precisa estar em casa numa infraestrutura gigante. Você tem o conhecimento do mundo na sua mão. Você tem acesso a mais conhecimento no seu celular do que em tudo o que tinha numa biblioteca gigante antes. Você consegue acessar, você consegue encontrar informações. Além disso, você consegue ouvir música, você consegue falar com qualquer pessoa no mundo instantaneamente. você consegue fazer... Olha, nesse negócio chamado celular tem tanto poder, tem tanta inovação, tem tanta coisa aqui. Isso que é um negócio construído para ser portátil. Pensa nas coisas mais mais parrudas. Tipo, não, a gente vai fazer um negócio foda. Pensa nas coisas da Tesla. Pensa nos negócios da... No que pode ter no Google, na Microsoft, na Netflix. Tecnologias de ponta. Carro autônomo. Antes não tinha nem carro, agora o carro dirige sozinho. Isso é a inovação. Isso é o progresso. Isso é o que faz a vida das pessoas melhor, mais fácil, mais barata. você não precisa mais esperar sei lá quanto tempo para conseguir comer na plantação. Você consegue trabalhar com outras coisas, você consegue trabalhar com... você consegue fazer trabalhos mais... menos físicos, menos desgastantes. Você tem as mulheres como uma grande força de inovação. cada vez mais já são maioria já são maioria nas universidades. Então, ter uma independência que elas nunca conheceram antes. nunca, 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 nunca. A África. A África. O Hans Rosling, ele fala que a população da África vai ser a quarta, vai ser... vai multiplicar de tamanho cinco vezes ainda. metade da população do mundo daqui a cem anos vai estar na África. Metade. Vão ser onze bilhões de pessoas, cinco vão estar lá. Vai ter um milhão nas Américas, um na Europa, quatro na Ásia, incluindo a Oceania, e cinco na África. a maioria da população vai estar lá. Sobrevivendo, com inovação. É isso que o que o que nos aguarda. O mundo não vai acabar. A Coreia do Norte, os Estados Unidos, eles eles não vão destruir o mundo, nem a Síria, nem a Rússia. Gente, se acalma. Tá tranquilo. Não entre em pânico. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham se entretido. E uma ótima noite. tchau. Tchau.